O cuidado com as crianças também fez com que o número de creches dobrasse nesse período. Saímos de 55 para 137 já em pleno funcionamento nesse 2011. No setor da saúde, também em Fortaleza, tem se destacado bastante. O principal hospital de atendimento do Estado do Ceará e que acolhe também os estados próximos é o nosso Instituto José Frota, o nosso IJF. E esse instituto tem uma rede, uma capilaridade e uma capacidade de atendimento muito grande com excelentes profissionais. Além disso, a nossa prefeita já reformulou 88 postos de saúde e adquiriu mais cinco unidades ali sendo ampliadas. Nesse processo, com as ações da nossa prefeitura, são mais 39 postos que passaram a funcionar no terceiro turno e 21 deles também durante os finais de semana como forma de ter um atendimento integral e pleno para nossas famílias. Hoje, a nossa rede de saúde pública municipal tem mais de 5 mil profissionais envolvendo desde os agentes comunitários de saúde até as especialidades mais importantes da saúde pública brasileira. Temos, além disso, 232 equipes de saúde bucal para que possamos atender bem a nossa criançada, a nossa juventude e também os homens e as mulheres daquele Estado. Essa maneira de conduzir o setor de saúde pública em Fortaleza levou também a nossa prefeita a criar três centros de atendimento psicológico, além dos que já existiam, chegando hoje a 14 unidades na região metropolitana e na nossa fortaleza. A maior conquista na área de saúde, no entanto, é a redução na mortalidade infantil, comparando com a mortalidade de 2004. Já tivemos uma redução de 59%. E na mortalidade das nossas gestantes, também tivemos a redução de 52%, comparando com as mortalidades que nós tivemos no ano de 2004. Uma outra grande preocupação dessa cidade metropolitana é com o sistema de transporte coletivo. Aquela cidade que vai sediar, que será uma das subsedes da Copa do Mundo em 2014, tem todo um olhar para o transporte coletivo, desde o atendimento de imediato à nossa população, como também com esse olhar voltado para 2014. Exatamente por isso, o nosso município está fazendo um conjunto de investimentos para reduzir os custos do transporte coletivo, para melhorar o seu atendimento e fazendo uma série de investimentos para que nós possamos ter um transporte urbano mais eficiente, mais eficaz e com melhores condições. E, ao mesmo tempo, implantou a chamada tarifa social, em que vigora nos feriados e nos finais de semana, com um valor bem diminuto, como forma de estimular o deslocamento das famílias.